A Rocha 60 da Ribeira de Pisco revelou uma nova forma de arte utilizada pelos habitantes pré-históricos do Val do Coa e a qual tem unicamente pinturas a ocre datadas do período pós-paleolítico, onde impera a arte subnaturalista e esquemática. Esta descoberta veio provar que a arte do Coa é contínua há mais de 30 mil anos. No Coa existe muito pouca pintura. No entanto, também é verdade que desde o princípio, desde que se descobriu a arte do Coa, que conhecemos algumas figuras pintadas e recentemente, neste projeto Landcraft, que agora chegou ao fim, foram estudadas todas as rochas conhecidas e ainda descobertas mais algumas. A pintura pode coexistir perfeitamente com a gravura, quer cronologicamente, quer nos mesmos espaços. Aqui, por exemplo, neste sítio da Ribeira de Pisco, onde agora se descobriu esta nova rocha, quase tudo o que se conhecia aqui era gravado de época paleolítica e algumas de épocas posteriores também, mas sobretudo de paleolítico. Esta nova rocha foi pintada e pertence ao período imediatamente a seguir ao paleolítico, ou seja, ela ilustra o que é que aconteceu no Vale do Coa quando o paleolítico chega ao fim, mas as populações continuaram cá, adotam, vão lentamente adotando uma cultura ligeiramente diferente, os arqueolos passam a chamá-las por outro nome, já não paleolíticas, mas sim mesolíticas ou neolíticas, ou o que seja, e continuam a fazer arte. Esta nova rocha ilustra isso, e essa continuidade na arte ao longo do tempo, depois que o paleolítico superior chegou ao fim. Para se apreciar esta forma de arte no Parque Arqueológico do Vale do Coa, recentemente descoberta, é preciso uma visão afinada, para descobrir a técnica utilizada e as figuras pintadas na rocha. Para facilitar a visualização dos investigadores e futuros visitantes, só é preciso um tablet ou telemóvel, com uma aplicação que permite realçar a pintura e o conjunto de pigmentos orgânicos. Agora, o importante é a conservação desta forma de arte do período mesolítico, que está sujeita a vários fatores de erosão. Pelo tipo de comportamentos que depois têm face aos agentes de deterioração. E, portanto, é sobre tudo isto que nós nos focamos. Conhecer os objetos, o tipo de pigmentos que são utilizados, conhecer o tipo de doenças e de patologias que nós vamos vendo, daquilo que conseguimos observar em primeira mão. E depois de um trabalho de monitorização, de conseguirmos entender aprofundadamente quais as causas destas doenças que nos vão aparecendo e os danos que nos vão surgindo, quer o risco que está inerente neste momento, atualmente e presente, mas também, sobretudo, calcular um risco futuro, que é precisamente aqui o trabalho pioneiro do projeto Landcraft. Tudo isto é precisamente com o intuito de se criar aqui um plano de gestão efetivo que possa permitir a salvaguarda não só das pinturas, mas que depois possa permitir também a visitação a estes sítios em segurança. As pinturas encontram-se num local isolado, ainda coberto por vários tipos de vegetação, sendo que para lá chegar é preciso conhecer todo o terreno. A descoberta foi efetuada no âmbito do projeto Landcraft, coordenado pela Universidade de Coimbra e pela Fundação Coa Parque, e recentemente divulgada após cerca de quatro anos de estudo.